Dessa vez aqui galera, eu estou mais uma vez aqui com o Moto G10 Com o problema dessa vez no carregamento galera, não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo aí Ele fica conectando e desconectando aí, ele começa a carregar e para, começa a carregar e para Aí você tem que mexer aqui, ficar mexendo no cabo para ele parar O conector já está com mau contato, qualquer mexidinha que você dá ele para de carregar Você tem que achar um jeito aqui para ele começar a carregar, ou seja, já está estragado aqui o conector Então assim eu peço que se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe também aquele like Porque isso me motiva a criar mais conteúdo como este aqui, para ajudar vocês Bom, nós vamos precisar apenas de uma espátula né galera, para abrir esse aparelho aqui Essa panela aqui não vai cola Mas antes não esqueçam de remover aqui o slot de chip e cartão de memória Olha pessoal, você vem aqui mais para o meio aqui, que é mais maleável Você começa a abrir o aparelho Então, então eu vou deixar esse aparelho aqui E aí Os car E aí E aí E aí O Tem um pouco de cola, galera Tem que puxar Esse aqui já soltou a biometria Porque provavelmente esse aparelho já foi aberto Mas se for um aparelho que nunca foi aberto A biometria vai estar presa na tampa Cuidado na hora de você puxar Removemos a tampa Esse aparelho aqui é subplanca, galera Quando ele der esse problema aqui Se você vai fazer esse procedimento em casa Você pode comprar A subplanca Que é baratinho E trocar inteiro Resolve também o problema de microfone Então se você está com problema no microfone Você trocando essa subplaca Você irá resolver também Vamos ver aqui essa parte Aqui você pode usar qualquer objeto plástico Para desconectar aqui A subplaca Desconecta a antena Vamos soltar esse parafuso aqui Agora é só remover aqui Pronto, removemos a subplaca Aqui temos A subplaca nova Observe que é igual Ela vem sem a borrachinha aqui da proteção Vou remover aqui da outra Essa borrachinha é bom você colocar, galera Só para manter Pronto, encaixamos aí A borrachinha Felizmente esse selo de garantia Vem num lugar que a gente tem que Remover É bom você testar Tentar testar sem remover o selo, galera Porque a única garantia que a gente tem é o selo Já vou prender aqui Na hora de encaixar aqui, tome cuidado Procure o jeito aqui Cuidado para não fazer muita força Vamos entortar E agora vamos testar A diferença, tá vendo? Agora a gente mexe Ele não para mais de carregar Fica contínuo Agora é só colocar a proteção Eu vou colocar Vou colocar um pouquinho De cola aqui, galera A biometria não ficar solta Bem pouco mesmo Aqui como esse aparelho já foi aberto A biometria já estava solta Vou colocar um pouco também aqui Próximo da câmera Bem pouco Porque esse aparelho vai cola Aqui também Aguarda um pouco aí Depois é só Colocar a tampa no lugar Bom, já aguardei aí Um minutinho Pronto galera Serviço finalizado aí Como vocês viram aí É bem simples Lembrando que você trocando Essa subplaca Você também resolve O problema do microfone O microfone fica na subplaca E o carregamento Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero ter ajudado Se esse vídeo foi útil para você Deixe aí o seu joinha Inscreva-se no canal E nos ajude a manter o nosso trabalho Valeu Fui Até o próximo E no próximo